Sobre esse assunto a gente conversa também com o nosso comentarista José Maria Trindade. José Maria, boa tarde pra você. Como a gente viu, a Paula acabou de trazer, o PT entregou então ao Congresso a minuta da PEC da transição que permite ultrapassar 200 bilhões de reais pra bancar o benefício de 600 reais e o adicional de 150 por criança de até 6 anos. A reação do mercado financeiro revela que o posicionamento de Lula sobre responsabilidade fiscal é no mínimo perigoso, né? É a iniciativa, a tendência do governo que assusta, é a gastança sem lembrar da arrecadação. Muito boa tarde, Catiúcia. Boa tarde a todos que nos acompanham aqui nesta rodada importante de notícias. Catiúcia, não é tão tranquila a aprovação desta PEC aqui no Congresso Nacional, não. Exatamente por isso, a ideia é testar primeiro pelo Senado Federal, onde o grupo do presidente eleito entende que tem uma maioria mais firme e depois é que é o Congresso Nacional. Agora há pouco me disse aqui o deputado Sanderson que a tendência é votar contra a PEC, ou seja, um grupo que apoia hoje o presidente Jair Bolsonaro, entende que, na verdade, o que o futuro governo quer é uma licença para gastar e gastar acima da arrecadação. Isso significa aumentar o endividamento e, em consequência, aumentar a taxa de juros e aumentar também o que o governo gasta em juros todos os anos. Para se ter uma ideia, o orçamento para o ano que vem, que está aqui no Congresso Nacional, prevê mais de R$ 2 trilhões para o pagamento do chamado serviço da dívida. E não é nem para abater a dívida, é para pagamento de juros. R$ 2 trilhões no orçamento de R$ 5 trilhões. Isto é muito, né? Então há divergências por aqui. Sabendo disso, o grupo político decidiu abrir aí esta reunião para futuros líderes que apoiariam o governo. Hoje, a equipe do presidente eleito é a que participou do primeiro e segundo turnos da campanha eleitoral, com a inclusão ali do segundo turno de alguns, como o MDB e o PDT. Mas, na verdade, a ideia é abrir mais e tentar isolar o PL na oposição. Não sei se vai conseguir, mas o certo é que, para aprovar uma emenda à Constituição no Congresso Nacional, é preciso uma base muito sólida. O constituinte de 88 teve esta intenção, para não permitir mudanças rápidas e repentinas na Constituição, na Carta Máxima do país. Portanto, a PEC já está aqui no Congresso Nacional e começa o debate propriamente dito. Mas, digo, não é tão simples assim abrir um gasto extra de R$ 200 bilhões e começando o governo, né? Outra coisa que a Paula trouxe aqui, a última informação, em relação aos novos nomes da equipe de transição. Entre eles, o advogado de Lula. E se aventa a possibilidade dele assumir um cargo muito importante no novo governo. Isso surpreende ou já era esperado? Já era esperado, né? O que surpreende é a rapidez com que as divergências e as disputas por espaço aqui na esplanada dos ministérios estão provocando. Então, já tem petista brigando com petista, achando que estão perdendo espaço nesse centro de transição. E os outros partidos estão tomando espaço. Há uma disputa já por espaço. Sobre a indicação ao Supremo Tribunal Federal, entendo que foi-se o tempo em que o presidente da República indicava e aprovava um nome no Senado Federal sem o acordo dos líderes. Neste Congresso atual, pode até ser que Lula conseguiria aprovar o advogado dele, o segundo advogado, que o primeiro foi Dias Toffoli, para o Supremo Tribunal Federal. Mas, a partir de fevereiro, assume o novo Congresso Nacional e aí fica mais difícil. O presidente vai formalmente indicar um nome para o Supremo. Mas primeiro, Catiúcia, terá que negociar com os partidos políticos. Porque se dois partidos não votarem a favor, o nome indicado pelo presidente fica fora. Eu defendo exatamente isso, que o presidente tenha, mantém esse direito de indicação, porque ele, tradicionalmente, ou o presidente da República, qualquer que seja ele, chega ungido pelas urnas e indica para o Senado sabatinar, avaliar e depois aprovar ou não a indicação ao Supremo Tribunal Federal. Estamos aí perto de uma mudança de paradigma. Ou seja, o Senado não aprovando uma indicação individualista e pessoal para o Supremo Tribunal Federal, ou mesmo a possibilidade forte de se questionar ou votar o impeachment de um ministro no Senado Federal. Isto, sim, seria a grande novidade, viu, Catiúcia?